Me chamo Rayan Pantanelli Morimoto, tenho 28 anos, meu nick é God, sou capitão e entroquiler da Cade. Eu me chamo Francisco Reis, tenho 19 anos, meu nick é Control e eu sou WP da Cade. Meu nome é Cássio Bergamo, tenho 17 anos e meu nick no jogo é FrostZor. Na Cade eu sou o suporte. Meu nome é Yuri Gomes, tenho 17 anos, meu nick no jogo é Yuri e minha função na Cade Stars é Trader. Oi, meu nome é Guilherme Gomes, mais conhecido como Duken, tenho 20 anos e eu sou o Lerker da Team Cade Stars. Fala galera, estou aqui agora com o God e o Control, jogadores da Cade Stars para bater um papo aqui também, aproveitando a montagem aqui nesse pré-dia do evento. Bom, primeiramente queria que vocês falassem para a gente um pouco sobre como que vocês chegaram até aqui, como que está a preparação e qual a importância para vocês de estarem disputando aqui a Gamers Club Masters. A gente chegou aqui ganhando a Liga Pro, para a gente é muito importante estar aqui nesse presencial, muita gente fala do nosso time e a gente quer provar que a gente tem essa capacidade, a gente vai jogar o presencial e vai acabar com todo mundo. E o nosso time não conseguiu treinar muito porque a gente teve uns imprevistos aí perto, chegando nessa lã, mas a gente se preparou jogando muitos campeonatos, a gente tem muitas partidas online e eu acho que é isso, sabe? A gente treina jogando o campeonato e a gente está preparado. E você, God? É, é isso mesmo. A gente treinou quase nada, a gente está aí para mostrar que a galera não é chitada, vamos aí, vamos ver o que vai dar. Legal. E me fala uma coisa, qual o objetivo para vocês aqui nesse campeonato? Vocês estão só querendo título ou vocês já saíram satisfeitos de repente com uma cena? Eu acho que é ganhar nesse carro o objetivo. É isso. É isso aí. Minha parte é só jogar bem, tá bom? Já está bom, é só mostrar que a gente tem capacidade, que não é chitado mesmo. Então, eu quero o Presque Hall Fallen. Mas é isso. Tá certo, esse é o contra. Imaginando que vocês vão chegar então na final, com essa postura aí, estão confiantes. Quem que vocês acham que vai ser o provável adversário de vocês nessa grande final? Eu acho que provavelmente vai ser a T1, que é um time que eu quero pegar na final e amassar. Eu acho que é isso. Eu tenho a T1 e provavelmente a Messi, mas eu quero pegar a T1. É, mas eu acho que a T1 está chegando mais forte para esse campeonato. Eu acho que ele chegou na final. É, ele chegou mais forte e eles também falaram muito do Contro. Eu quero pegar eles na lá. Legal. Então, vamos aproveitar e falar disso, né? Ele está falando do Contro, né? Enfim, o time de vocês já há algum tempo vem recebendo suspeitas aí, né? De uso de programinhas e tal, de cheat, principalmente aí da parte daqui do nosso grande companheiro Contro. Cara, como é que você se defende disso? E qual que é a importância de ter um campeonato presencial para você poder provar justamente que não tem nada disso? Eu acho que primeiramente eu não devo resposta a ninguém, não tenho que me defender. Eu jogo o meu jogo e quem joga comigo sabe que eu não jogo cheatado. Inclusive, estou aqui para provar isso, né? Eu acho que seria besteira vir para a LAN para, sei lá, se eu jogasse cheatado, não viria para cá, né? Com certeza. Mas eu acho que é isso. As acusações, assim, são baseadas em nada. Eu tenho alguns clipes estranhos, mas assim, todos são circunstâncias. É isso que eu devo falar. Legal. Além do Contro, também já tivemos suspeita de outros jogadores e tal. Como é que você vê isso, God? Por que você acha que acontece tanta suspeita com vocês? É porque o pessoal toma muito na cara e não gosta. O pessoal, quando toma na cara, chora, e chora muito. Aí dá nisso. Tá certo. Tá certo, é isso aí. Bom, agora vamos falar um pouco. Vocês receberam uma vaga vencendo a Liga Pro em cima da Merciless. Já tinham sido também vice-campeões, né? Então já tinham duas vagas. Mas logo depois de garantirem a vaga, vocês tiveram algumas mudanças de line, né? Saiu o Fipa e o Skuleiji. E entrou o Frostezor e o Yuri. Por que das mudanças e por que da escolha desses dois jogadores? Então o Skuleiji, ele estava só completando para a gente. Sempre completou até a gente arrumar o quinto que a gente estava procurando. O Fipa recebeu uma proposta de um time muito bom aí e ele resolveu sair. Aí a gente teve que ir atrás de outro cara. E o Yuri, como era, sempre jogou com a gente. É amigo nosso desde que a gente começou a montar o time. A gente chamou ele. E o Frostezor é amigo nosso também. Joga Rank S direto com a gente, Rank Pro. E a gente escolheu chamar ele. Que legal. E por vocês não serem uma equipe tão conhecida pela parte tática e mais pela habilidade individual, vocês acham que de repente essas mudanças recentes podem não afetar tanto o desempenho de vocês? Ah, eu acho que sim. Eu acho que tem muito time que se prepara para algum estilo de jogo e a gente não tem muito isso, sabe? A gente vai entrar e atirar na cabeça do boneco. É isso. Da hora. E agora para finalizar, por que vocês merecem ser os campeões da Gamers Club Masters? Boa pergunta. Eu acho que eu mereço porque eu tenho que provar para muita gente aí que eu sou o melhor. E você, God? Acho que a gente merece porque a gente joga muito. A gente dá muito na cara. É isso aí. Cheio de bola. Então, galera, esses aí foram o God e o Contro, né? Representando a equipe da Kid Stars e realmente a gente vai ficar na expectativa aí para ver essa equipe que dá muita bala na cara em ação. Isso aí. Fiquem ligados.